Música Oração ao Arcanjo Rafael, para quem sofre de reumatismo. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Rafael Arcanjo é um dos principais arcanjos da Bíblia. Atribuiu o dom de proteger e de promover a saúde, pois o seu nome significa Deus cura. Esta oração ajuda principalmente as pessoas que sofrem de reumatismo e pedindo a São Rafael Arcanjo que nos alivie das dores nos ossos. Amém. Oremos. São Rafael, cujo nome significa Médico de Deus ou Deus cura, vós que fostes encarregado de acompanhar o jovem Tobias na sua viagem aos pais dos metas, e que ao voltar curastes a cegueira do pai de Tobias. Ó São Rafael, vós que ajudastes e socorrestes os pais de Tobias, fazendo com que se realizassem os desejos e aspirações, nós vos imploramos e pedimos a vossa assistência. Sede o nosso protetor perante a Deus, pois vós sois o caridoso médico que ele envia aos seus fiéis. São Rafael, curai-me desta doença. Restitui-me à saúde, pois não deixaremos de vos render graças. Que assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. São Rafael, rogai por nós que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.